Olá, bom dia! Estamos aqui, hoje a Aniab vai embora Estamos muito tristes Mas a gente vai dar uma saídinha agora de manhã Pra comer, fazer comprinhas Fazer algumas últimas coisas que tem que fazer aqui O que a gente precisa? Só passear, dar uma andada Dá um rolê A Gabi tá com esse look Eu tô de macacão All Star Acabou de entrar uma festão no elevador e a gente tá morrendo de vergonha Ele deve tá rindo da gente Mas ele não fala português Creio eu, mas ele tá rindo E é isso gente, sem vergonha Eu amo a pele Olha que perfeita gente Ele que tava rindo da gente, esse maravilhoso Foi super simpático Gente, tá um calorão Ontem já tava calor aqui na cidade, mas hoje tá real Sol queimando a pele E a Gabi quase saiu com um casaquinho Ainda bem que ela saiu sempre, ela ia passar calor Vou pegar alguma coisinha pra comer antes de comprinhas Tô com fome Tô com fome Tô com fome Olhar bolsinhas Olha esses acessórios também, coisas mais lindas Já quero tudo de brilho Olha só, olha essa roxa com vermelho Tô achando linda A Gabi gosta daquela ali do meio Eu achei essa perfeita Gente, olha que sonho esse tabuleiro de jogo da Chanel Eu tô muito viciada, quero mais que tudo Olha essa bolsinha rosa bebê Eu achei muito Eu achei muito a minha cara Olha isso, gente Tô com fome Tô com fome Mas foi ótimo Peraí que eu não consigo entrar no metrô Daqui a pouco a gente se encontra de novo Provavelmente vai ser em Londres Que ela tendo que passar um tempo lá E é isso, a vida de morar fora do país Com amigos que moram cada um em um canto do mundo É essa Sempre despedindo, reencontrando Mas é ótimo reencontrar também Agora eu tô indo pro Sorro Resolver umas coisas, comprar umas coisinhas E terminar esse vlog de hoje Como mágica, eu já tô aqui no Sorro Tô indo na Gentle Monster Que é uma loja de óculos que eu tenho aqui Na Worcester Street, que é onde eu já estou Essa loja é bem cool, é diferente Tem um VM, né, que é o... Como explicar VM? É como eles fazem a vitrine, a decoração Parte visual da loja Então tem um VM bem legal, vamos entrar lá Tá com uma filinha, mas tudo bem A gente espera Olha só, daqui de fora Já dá pra ver um pouco lá de dentro Olha como é linda a loja, gente Toda diferente, muito cool Tem um cachorrinho minúsculo dentro daquela bolsa Olha isso Ai, eu não tô aguentando Olha aquela coisinha Eu nunca ia esperar tanto pra entrar na loja Já tô aqui sentada esperando Já tem uns 15 minutos Acho que chegou a minha vez, peraí Chegou a minha vez Tá, vamos começar Olha só, esse daqui eu já tô achando muito fofo Óbvio que eu venho direto nas Coisas Rosas, né, gente? Eu sou desse jeito Ai, gente, eu já gostei desse Eu não queria um rosa Eu queria um mais neutro Mas assim, é óbvio que eu já vou direto nesses assim Esse azul também tá muito legal O que que vocês acham? Ai, esse eu acho que eu também gosto O preto Por enquanto, os que eu mais gostei foram o azul e esse preto O que que vocês tão achando? Peraí, deixa eu virar a câmera Acho fofo Esse aqui também tô achando mara É da Collab com a Montclair Tô achando um pouco folgado no meu rosto Para tudo, gente Olha esse óculos, sério Eu tô um pouco apaixonada O que é isto? Eu quero Quando eu achei que tinha acabado as coisas da loja Tem uma parte enorme aqui no fundo Olha só Com muito mais óculos Olha que coisa linda Olha, esse também tá legal Eu gostei dessa cor Da haste Mais clara Achei que fica melhor com o meu cabelo do que os pretos Vocês gostam? Beleza Zero básico, mas Eu curto O que que vocês acham? Tenho três preferidos Me ajudem com o que vocês acham Um é esse Esse Também amo Esse Só que eu acho que azul Não é legal, né? Eu não tenho, tipo assim, muito óculos Eu perco tudo Então não é como se eu já tivesse, tipo Vários marrons e pretos Para sair e comprar um azul, tipo Acho que eu escolhi esse, gente É o mais neutro, assim Vai com tudo Achei que ficou bom E é isso Acho que eu vou comprar ele Com a sorte que eu tenho O óculos que eu escolhi Não tinha mais na loja E também não tem mais no site Ou seja Segue a busca Continua a procura Eu vou em outra loja que tem aqui no Sorro Ver o que que eu acho Se não Talvez eu volte naquela primeira loja Leve aquele Deixar o que eu tinha gostado, né? No começo do dia Eu já tô aqui na segunda loja Meio que gosto Mas não sei se eu tô amando Tem que me olhar no vídeo Por isso que desce muito a tela Eu mal consigo ver a tela da minha câmera agora Pra minha tristeza Eu não amei os óculos da segunda loja Então eu tô achando Que se não aparecer um milagre na minha frente De surpresa Eu vou ter que voltar naquela primeira loja mesmo E comprar aquele que eu gostei Porque aquele eu realmente amei Apesar de estar um pouco mais caro E agora Eu tô indo na Alunia Ali na frente Que é uma loja de pijama Aqui no Sorro E eu amo, gente Uma coisa que eu amo É comprar pijama legal E eu tenho um par de lá Um par Eu tenho um pijama de lá Um conjuntinho Que eu amo demais Então eu quero voltar lá Talvez comprar um novo de outra cor Eu amo essa marca de pijama, gente Tem uns pijamas de seda Que dá pra lavar incríveis Tão confortáveis Olha que maravilhoso, gente Vem com um shortinho por baixo E essa blusa oversized Eu amo E ainda tem esse marketing Maravilhoso aqui no espelho, né? Na boa Não tem nada melhor no mundo Que pijama novinho, né? Olha isso É tão macio Olha essa seda Esse aqui também tem no preto Ó, com um shortinho Qual vocês preferem? O verde ou o preto? Tá bom Esse aqui venceu Comprei o pijama verde E, gente Tava andando pela mesma rua Assim, no lado da loja E vi essa lojinha fofa Que chama Coco Shop Aí eu entrei só pra ver E aí eu vi uns maiôs muito lindos Biquinis Como eu vou viajar semana que vem Olha só Eu quero experimentar esses aqui, ó Olha que lindos Isso aqui, ó Tipo fica a pele aparecendo, sabe? E se o nome disso em português? Mas eu vou experimentar Então provei Esse é o preto Achei bonito Não sei se eu amo O caimento E o vermelho Eu adorei a cor do vermelho Mas enfim Eu não sei se eu amo o caimento Esse maiô não É isso Eu tô andando agora aqui por East Village Que é um bairro aqui de Nova York também E eu tô indo pra uma sorveteria Que se chama Il Laboratorio del Gelato Que eu nunca fui Mas eu tenho super vontade de ir Já tem um tempão que eu quero ir Só que eu nunca tava pela área E agora que eu tô perto Eu resolvi ir lá E eu acho que lá tem vários sabores Tipo você tem uma lista bem grande Sabores disponíveis Você vai escolher Então vamos ver o que eles tem hoje Chegamos É aqui, ó Il Laboratorio del Gelato Onde será a porta Acho Que é aqui Tô bem na dúvida do que eu quero hoje Mas eu tô pensando em pegar esse Que é de azeite de oliva Assim, podem redimir Eu gosto de coisas estranhas Ele é de doce de leite Tô pensando, talvez Sorvete de cream cheese Talvez um de chocolate Pra pegar um mais normalzinho Pronto, vai ser isso Esse é o de azeite de oliva Esse próximo vai ser o de cream cheese E por último de chocolate é o leite Tô animada Olha só Esse é o de chocolate Agora eu não sei qual é qual Dos brancos Porque a cor é muito parecida Vou provar o primeiro É branco Então eu não sei qual é Mas vamos ver Acho que é cream cheese É bem bom Próximo Deve ser o de azeite de oliva, né? Interessante Vou ter que provar mais umas vezes pra saber O chocolate é o leite Muito bom Nossa, muito bom Recomendo É muito cremoso o sorvete Tipo, é meio que uma consistência entre um sorvete normal e um gelaco Nossa, é maravilhoso Aqui tem centenas de sabores Mas eles não aparecem todos ao mesmo tempo Depende da hora que você vem Tem sabores diferentes Na sorte Então é legal que tá aparecendo muita coisa Mas esse que eu peguei Gostei Eu quero voltar Outro dia que tem uns sabores de limão Que eu amo sobremesa de limão E eu sei que aqui tem uns limão Hoje só tinha sorvete, né? Que aquele sorvete sem leite com água De limão aí eu não quis Terminei meu sorvete, gente O meu preferido foi o de cream cheese Depois chocolate ao leite E depois o de azeite de oliva O de azeite de oliva até sobrou um pouquinho Porque eu não me acostumei muito assim com o gosto Com a textura Mas não foi ruim não Tava bom também Aí eu entrei nessa lojinha aqui No caminho do metrô Super fofa Vou mostrar umas coisas pra vocês Tem várias coisas de papelaria Que eu no caso amo Olha stickers Borracha perfumada Eu fico louca com essas coisas Quem gosta de papelaria vai entender, né? Tudo bem, podem rir de mim Mas eu amei isso aqui Olha isso É uma coisinha cheia de alfinete Alfinete em formato de sushi Cada alfinetinho é uma dessas bolinhas de sushi Também tem coisa de decoração de casa Vários tipos de vela Coisas de banho, ó Todas essas marcas de pele que a gente ama É a Briolis Perfeita É isso, gente Vou indo pra casa agora, eu acho Minhas pernas tão ganhando de andar nesse dia Aquela sedentária, né? Mas é sério Vou dar uma descansadinha Trabalhar do computador E ver o que que temos com mais tarde É isso, gente Vou terminar esse vlog por aqui Tô de pijama, tomei um banho Acendi uma velhinha aqui no meu quarto Tô cansada de hoje Foi muita coisa essas últimas semanas, né? Teve minhas amigas aqui Eu viajei Enfim Fiquei andando pela cidade muito Fiz bastante vlog Tô cansadinha Então hoje eu vou pra cama Vou ver acho que uma série E amanhã eu volto com tudo Eu comprei aquele pijama que eu amei na loja hoje Ainda não comprei o óculos Mas eu acho que vou voltar na Birdsworth Goodman Que é onde eu fui hoje de manhã com a Gabi E vi aquele óculos que eu tinha gostado Porque de todos que eu vi hoje Ele foi o que eu mais gostei Eu tô super precisando de um óculos escuro E eu conto pra vocês depois Espero que vocês tenham gostado desse vlog Deixa aí o joinha Dá um like Deixa seu comentário também Eu quero muito saber se vocês gostaram Se vocês têm perguntas Opiniões Qualquer coisa Me falem aí o que vocês acharam Seus comentários Eu amo ler Tento responder tudo E é super importante Se você não for inscrito no canal Se inscreve E me segue no Instagram ArrobaLarMS Boa noite gente Amo vocês